Nestes 33 anos, a emissora vem construindo sua própria história e registrando a história do Sudoeste do Paraná. Foi afiliada à Rede Manchete e atualmente integra a Rede TV. Vivendo um novo momento da TV digital, a TV Sudoeste segue com os mesmos ideais de sua fundação. A gente sempre vem com um propósito. Ele tem um propósito sempre de informar. E a televisão, sobretudo, quer continuar informando com credibilidade e só foi dentro dessa perspectiva que surgiu esse veículo aqui no Sudoeste do Paraná. Neste novo momento, com seus profissionais atentos a novas linguagens e tecnologias de ponta na geração de som e imagem, a TV Sudoeste segue sua missão diária na comunicação, narrando os fatos de forma imparcial, contribuindo com o desenvolvimento regional. Nós estamos com a TV Sudoeste digital já em várias cidades aqui no Sudoeste, desde 2015, ao final de 2015, quando a TV Sudoeste ficou um canal digital, no canal 7.1, que certamente está assistindo em casa. Então teve toda essa renovação tecnológica e também agora a expansão desse projeto. Até 2023, todos os canais analógicos deverão ser desligados. Então, isso envulta investimentos e também articulações técnicas desse equipamento e também de projetos para que a gente possa chegar aonde nós temos concessões. Hoje, vivemos um momento histórico com seus profissionais atuando com os cuidados necessários exigidos pelo isolamento social. O setor exige mobilidade dos jornalistas e cinegrafistas que circulam pela cidade e região, movidos pela busca de informações em tempos de pandemia. A direção adota hoje, em alguns departamentos, em que é possível o sistema home office para seus profissionais. A televisão teve que se readaptar dentro do próprio conceito digital para estar presente na hora que a notícia, o fato, ocorre, acontece. Então, certamente, você deve ter percebido também ao longo de nossa programação, sobretudo desde o início da pandemia, que nós temos boletins, praticamente são oito boletins diários, que trazem a notícia e a informação de toda a região, com a preocupação de sempre trazer isso com credibilidade para o nosso telespectador. Então, dessa forma, a gente quer continuar ampliando isso, hoje, inclusive iniciando um trabalho de home office de parte de nossa equipe, para que a gente possa continuar prestando esse serviço com qualidade e credibilidade. Afinal, a vida é como é, e a televisão, apesar de trabalhar com a ficção, tem mesmo na vida real seu maior espetáculo. TV Sudoeste, 33 anos comunicando paz e bem.